Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar dos melhores jogos indies desse ano, os jogos que eu joguei e achei extremamente interessantes. E indies muitas vezes eles não ficam tão conhecidos, em alguns casos. Tem alguns jogos aqui que são interessantes que muita gente nem sequer ouviu falar, outros um pouco mais populares, sim, padrão. Então vamos falar dos melhores jogos indies de 2021, desses jogos pomposos e bonitos. Esse é um daqueles jogos que, assim, eu joguei e falei, pô, esse jogo merecia pelo menos estar na lista do The Game Awards como um dos melhores indies, né, concorrendo ali, entre os melhores indies de 2021, que é o One Sighted. É o jogo desenvolvido por um estúdio brasileiro, inclusive, e o jogo é realmente muito legal, muito bem feitinho, muito divertido. A pixel é bonita, o combate dele é divertido, é um combate baseado em parry, mas é um parry ali que ele te perdoa, de certa forma. Você se acha bom no parry, sabe? Porque não é um parry que você tem que dar em momentos bem precisos, ele te perdoa um pouquinho, se você atrasar um tiquinho. E também tem esquivas, né, mas é um combate bem focado em parry. É focado num mundo onde só tem os robôs, você é um robô, por sinal, né, meio que tem uma guerra ali entre humanos. E um dos charmezinhos do jogo é que os robôs, eles precisam de um tal de ânima, que é um tipo, um pozinho que eles precisam pra poder sobreviver. Então, todos os robôs, eles têm horas de vida. Então, tipo, todos os NPCs, dependendo se você não ajudá-los, eles podem falecer e virarem, tipo, um robô e os robôs lá que perdem a consciência e ficam malvados. Então, tudo e qualquer NPC, que são robôs, inclusive você, precisam disso aí, e o jogo sempre aparenta as horas ali, senão eles falecem. Olha que interessante, né? E é bem legal essa mecânica, que te deixa um pouco apreensivo, talvez. E o jogo, ele tem toda uma mecânica de, tipo, ele é top-down, mas ele tem uma progressão de Metroidvania, então você está sempre desbloqueando habilidades. Cada área, né, cada dungeon, mais ou menos, ali, apresentam puzzles totalmente diferentes e meio desconexos um do outro, o que dá um ar de, tipo, o jogo está sempre se renovando conforme você joga. Um joguinho muito completo, muito divertido, e que merecia um pouco mais de reconhecimento. Esse, pra mim, foi um dos melhores índios de 2021. Ele não apareceu na nossa lista de melhores jogos do ano, porque eu joguei ele a... Então, eu não tinha conhecimento dele também, porque ele apareceu na nossa lista de melhores jogos índios do ano, inclusive. Então, ele está aqui, e é um joguinho muito pomposo. Outro jogo que também, ali, ficou bem no underground da vida é o Eastward. Esse jogo, ele mexe um tanto ali, aquele plot, um tanto mirabolante, complexo, profundo em alguns momentos. Tipo, não é aquele jogo que aparenta ser mais simples. Ele tem uma loda um tanto profunda. E esse jogo, ele mescla isso, né, com questão de parecer um tanto esse enredo e algumas mecânicas. Inclusive, tem uma frigideira estilo Mother ou F-Bound, caso você já tenha jogado. E também, um combate parecido com os clássicos de Zelda. Mesclando tudo isso aí na fórmula, um gráfico extremamente bonito e pixelado. Esse jogo me chamou, inicialmente, a atenção justamente pelo estilo artístico e pelos gráficos. Que tem os gráficos pixelados e também mescla ali em cutscenes e animações extremamente bonitas. Aqui, nós controlamos o personagem que é um minerador. Que ele usa uma fritadeira pra bater nos bichos. E possui também um arsenal diferenciado de armas ali. E uma menininha também que te ajuda a passar pelo cenário. O jogo possui vários puzzles que também são bem caprichados e muito bem feitos. Uma boa variedade. Então, é um jogo muito gostosinho, cara. Muito bonitinho. Se você curte umas lores mais ali, né, umas histórias um pouco mais aprofundadas. Um tanto mais complexo. Esse jogo também vai te pegar por isso. E ele é extremamente interessante. Mereci também um pouquinho mais de reconhecimento esse ano. E ficou bem lá no escanteio, esquecidinho. Mas é uma boa obra. Em sequência, nós temos um Inscription. Talvez esse aqui seja o segundo mais popular dessa lista aqui. E bem, eu gostei tanto de Inscription que vocês viram que a gente fez um vídeo de mais de uma hora. Contando a história aqui do jogo que é um tanto cabulosa. E low kitchen, né. Muito estranha essa história do jogo. Inscription é basicamente um jogo de carta. Mas ele vai muito além disso. Porque ele é um jogo de carta. Por trás de um outro jogo que quer dominar o mundo. E fazer umas loucuras muito loucas. O jogo, ele é interessante porque ele muda de perspectiva conforme você vai jogando. Você começa no início jogando em primeira pessoa. Numa cabana. Um sistema parecido com o roguelike, né. Que você falece, você reseta. E aí você começa a jogar com outro personagem. Depois você vai para um mapa totalmente de RPG Maker. Que muda tudo. E no final você tem mais uma fase diferente. Com uma espécie de gameplay. Um pouco parecida com a primeira fase. Mas o suficientemente diferente. Para ter vários elementos novos. E obviamente além disso. O jogo ele possui uma história um tanto bizarrã. Um tanto low kitchen. E se você não jogou o jogo. Pretende jogar. Assiste depois a história. E se você não vai jogar o jogo. Assiste a história também. Que a gente faz um resumo todo da gameplay lá. Para você saber o que está acontecendo. E a gente poder comentar sobre a história no vídeo. Por isso que o vídeo é grande. Mas é um jogo que vale a pena ser jogado. Experiçoado. E muito divertido. Eu torci um pouco para ele ganhar o jogo do ano ali. Mas ele acabou não levando o TGA no caso. Mas é um jogaço também. Com certeza. Sem dúvida. Um dos melhores. De 2021 aí. No quesito de jogos indies. Cara. Muito bem feito. Nós temos aqui também. Outro que. Ele é. Ele é meio popular. Mas ele ao mesmo tempo ficou meio esquecido. Que é o Little Nightmares 2. Little Nightmares é desenvolvido pela Tracer Studios. Que é um estúdio indie. Só que ele é publicado pela Bandai. Tem gente que acha que ele não é indie. Pelo fato dele ser publicado pela Bandai. Mas ele não deixa de ser um jogo indie de qualquer forma. Né. Ele é um estúdio pequeno. Porém ele é publicado por uma empresa um tanto famosa. E o Little Nightmares 2. Ele é bem parecido com o seu primeiro jogo. Little Nightmares 1. Que eu sou apaixonado. E o 2 é muito bom também. E é aquele jogo que você joga. E te deixa mais perguntas do que respostas. Do que você está fazendo ali. É um jogo de plataforma. Com solução de puzzles. Com uma atmosfera. Ali de terror. Sobrevivência. Muito bizonha. Com uns bichos extremamente bizonhos. E muito bem feitos. Eu adoro os monstros de Little Nightmares. Eles dão realmente um ar de assustador. A ambientação toda. A história. A bizarrice. Que contorna o universo de Little Nightmares. É extremamente única. Se você já jogou. Jogos como Inside. Limbo por exemplo. Você provavelmente vai gostar muito do Little Nightmares. E o 2. Ele manteve ali. O mesmo ritmo da franquia. Né. Adicionando umas coisinhas novas. Você jogar meio com. Junto com outro personagem. Os puzzles e etc. Mas a fórmula do jogo. É estritamente a mesma do primeiro. Muito divertido. Muito bem feito. E deixa qualquer um. Bolado. Bugado. E assustado ao mesmo tempo. E para finalizarmos. Nós temos ele. Que talvez foi o indie. Talvez não. Com certeza. Foi o indie mais popular do ano. Em relação a qualidade. Porque. A gente tem o Biomutage. Que ficou muito famoso. Talvez mais que o Kenna. Mas infelizmente. A qualidade dele. Não é o suficiente. Para entrar nessa lista. Muito infelizmente. Porque era um jogo. Que eu queria que fosse bom. Enfim. O Kenna. É um jogo muito legal. E diferente de todos os indies aqui. Ele é um jogo. Que tem gráficos. Muito parecido. Com os jogos de alto orçamento. Isso porque. A Ember Lab. Que desenvolveu o jogo. Ela trabalhava com animações. Antes de desenvolver o Kenna. Que foi o seu primeiro jogo. Então. Ela já tinha essa experiência. Em criar um gráfico bonito. Algo parecido com. A lá Disney. Que a gente tanto olha. E acha lindo. O Kenna. É basicamente isso. O Kenna. Tem uma gameplay. Um tanto simples. Boa. Tá. Porém bem simples. Que talvez seja o ponto. Um tanto negativo do jogo. Mas fora isso. É um jogo muito divertido. Com gráficos. Belíssimos. Música. História. Um jogo que tem uma dificuldade. Um tanto punitiva. Nos chefes. É bem sofrido os chefes. Tá. E olha que eu joguei ele no normal. Né. Você tem modos mais difíceis. De dificuldade. Ainda. Mas no geral. É um indie muito completo. Eu entendo. Por que ele chamou tanto atenção. Né. Porque a gente sabe que. Inicialmente. O que chama atenção. São os gráficos. E esse aqui. Não tem do que reclamar. Dos gráficos. E animações dele. Ambientação. É tudo muito bonito. Muito. Bem feito. Tá. E um jogo extremamente divertido. De se jogar. Sem dúvidas também. Um dos indies. Incríveis. De 2021. 2021. Foi um jogo bom. Para a gente. No meu ponto de vista. Tá. Teve joguinhos. Muito legais. Basta a galera. Conhecer mais alguns. Né. Alguns são bem populares. Outro aqui na lista. Acredito que muita gente. Nem se quer ouvir falar. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. E fui. Um beijo no popô.